Manda, baixa o som aí, Pâmela! Parabéns pra minha véia Cadê a mãe? Ô, Sérgio, tu tá lá distante por quê? Tá aqui, pertinho aqui, homem, ó, mas que bagunçé essa Pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Que bom, Helena! Que bom, Helena! Aí, agora vamos todos na televisão Quem será? Quem será? Quem será? É, tira a foto aí Vem, você tem aqui, ó, Márcia Vem, 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 vem